A governadora Rosalba Ciarline participou do almoço do Clube do Feijão Amigo, uma confraria ligada à Federação Nacional de Turismo, FENAC Tour, onde foi homenageada pelo apoio e compromisso com o turismo do Rio Grande do Norte. Aqui estão reunidas pessoas de outros estados, de outros países, jornalistas brasileiros e também do exterior. Tão uma oportunidade de divulgar o potencial, mostrar essa hospitalidade que é tão própria do povo potiguar e com isso, você recebendo bem, divulgar, cada pessoa que aqui chega, divulgar bem o nosso estado. Na ocasião, Rosalba recebeu das mãos do secretário de Estado do Turismo, Hans Elali, o troféu símbolo da instituição. Agora é hora de reconstruir e avançar. Governo do Rio Grande do Norte. Reconstruir e avançar.